O prefeito chegou ao canteiro de obras dirigindo o próprio carro, dispensou formalidades. Silvio Mendes foi conferir de perto a construção das 327 casas para famílias que vivem em áreas de risco na zona norte de Teresina. O conjunto habitacional será concluído até o final de agosto. Investimento de 7 milhões e 500 mil reais. Dinheiro do programa de aceleração do crescimento do governo federal, que entra como contrapartida da prefeitura para o programa Lagoas do Norte. O prefeito está satisfeito com o andamento e a qualidade da obra. Veja que as ruas são largas, as casas são com um bom acabamento, uma cozinha com revestimento de cerâmica, uma sala, dois quartos, banheiro, e com terreno suficiente para ampliação futura. Portanto, acho que é uma casa digna que nós gostaríamos de dar para todos os que não têm casa. E na política, o prefeito Silvio Mendes abandonou de vez a diplomacia na relação com os adversários. Fez duras críticas aos aliados do governador Wellington Dias. Denunciou campanha eleitoral aberta, direta, ilegal, fora de época. Pediu providências do Ministério Público. Para Silvio Mendes, no Piauí, só a oposição está cumprindo a legislação eleitoral. Está todo mundo fazendo campanha eleitoral, um ano antes da eleição, em vez de estar trabalhando, em vez de estar fazendo as coisas que a população reclama. E está todo mundo fazendo campanha na estrada, fazendo reunião, com um nome diferente. E eu não estou... Cadê a presença do Ministério Público? Ou isso é correto, isso é legal? Quem se antecipa ao processo político, eleitoral, é a oposição. Então, aqui no Piauí, nós vimos o governo e os partidos aliados darem o passo e seguirem em frente. Estão em campanha. Todo mundo está sentado. Eu acho que está muito claro isso aí. Os possíveis candidatos, apoiados pelo governo do Estado, estão em campanha. Com agenda de viagens, com reuniões aqui locais. Pode dizer outro nome. Eu acho que, do ponto de vista de respeito à lei, a oposição tem sido mais responsável. Ela tem sido... A legislação determina prazo de campanha, determina procedimentos políticos e eleitorais. E aí, não sei se, por não estar ansiosa, a eleição, a oposição está absolutamente tranquila, está observando e vai ter uma atitude no tempo certo. Mas os estupanos estão até alguns eufóricos quanto à possibilidade da sua candidatura a governador. Nenhuma euforia, nenhuma ansiedade. Acho que... Eu já disse, deixa eu repetir novamente. E nem para a campanha. Não, nem para a campanha. Acho que isso aí é desrespeitoso, além de ser ilegal. Talvez por falta do que fazer. Acho que tem muita gente que não tem muita ocupação e fica... Trata de política 24 horas todos os dias do ano. Acho que... Se as circunstâncias forem favoráveis, se tiver racionalmente possibilidade, Se houver apoio político que faça surgir uma campanha de oposição, é lógico que a oposição terá candidato. Quem vai ser, não sei. Por que o meu nome sempre é colocado? Porque tem mais visibilidade. Sou prefeito da capital. O que não quer dizer que existe fato consumado. Agora, precisa fazer uma pergunta. A quem decide a eleição? A população. Quem é que a população quer para mudar as coisas? Quem é que a população quer para parar de conversar com o Trido e trabalhar em benefício dela? Quem é que a população quer ouvir, que tem experiência, que tem resultado, para não estar com esse tipo de conchave? Porque falta coerência também. Cadê a coerência política das pessoas? Então, isso gera desconfiança e não é bom. Aí, quando reclama que o Congresso está sob a metralhadora da imprensa, vai ver os fatos que estão acontecendo lá. Então, isso é desrespeitoso com a população. Você faz referência, quando diz a campanha deslavada, a campanha fora de tempo, ao PMDB, ao PT, ao PSB e ao PTB? A todos. É isso mesmo. Aqui no Piauí e no cenário nacional. Pode contar com o apoio de uma dessas forças? Pode, depende. Tem que ter a coerência também. Não pode ser por qualquer preço. Não se chega ao poder por qualquer caminho. Tem que ter um caminho que você continue andando, de cabeça erguida, olhando nos olhos das pessoas. A gente não pode andar com vergonha. Porque aí você tem que ficar dando explicação. E quando você tem que dar explicação, é ruim. O governador disse que define candidatura ao Senado em junho do próximo ano. E o PSDB, quando define suas estratégias para a associação do governador? Eu acho que as coisas estão ficando mais claras entre os aliados que estão no governo. Eu até me arrisco a dizer que o governador já tem na cabeça dele quem é o candidato. Acho que os movimentos já... Os fatos, os movimentos... demonstram isso. Os fatos, os fatos, os homens... E aí E aí E aí Obrigado.